Abertura 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 O meu feijão com arroz como se fosse um príncipe E meu risso do sol como se fosse um laura Dançou e carregou como se ouve ser música E tropeçou no céu como se fosse um bebador E tropeçou no arroz como se fosse um pássaro E tropeçou no chão, vindo um pacote Assim do arroz como se ouve ser música Morreu na contramão atrapalhando o tráfico Música 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 Amém. 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 Amém.